Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Marcelo, pega lá! Pega, pega, Marcelo, passa a costa! Pega, passa a costa, Marcelo! Pega o que? Pega o gole na velha! Pura! Aê! Aê! Chama, chama, chama! Chama, chama, chama! Marcelo, pega lá! Pula, coça a costa! Macha! Isso! Tá ganhando! Agradecendo mais uma vez o apoio de Açaí para o campo, eles estão vendendo Açaí fora do ginásio. Muita mais presença. Vai, Marcelo, agora. Costura, Marcelo. Fecha aí, Marcelo. Fecha, Marcelo, aí. Vai, Marcelo. Marcelo, fecha. Viva! 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 Ei! Estiga pelo de trás! Estiga pelo de trás, Marcelo! Não! Não vai! Não vai, Marcelinho! Não vai, sobe! 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 Bracinho dele! Bora! Parou! Coroa! Viva! Vamos lá! Viva! 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 Bora! É dois! É dois! É dois! Vai, vai, vai! Tem que parar, tem que parar! Corre! 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 ργreens! Corre! Mangomom! Corre! 기�善! Corre! Corre! Deixem-e! Corre! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tem que passar! Vai, vai! Bora! Boa! 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 Boa!